Acompanhe agora a conquista inédita do futebol brasileiro As meninas de São José dos Campos do futebol fizeram história A chegada aqui em São José dos Campos, recepção na prefeitura, exclusividade pra você, acompanhe Vai, nesse azul de anil, a águia do vale voou, buscando com suas garras mais um gol Gol, vai, glorioso esquadrão, vai, o grande campeão Mostrará todo o Brasil o que é, a sua voz e carro, a grande São José Você sempre será, orgulho do país, contigo São José Me sinto tão feliz, nasceu para vitórias, és dado campeão Orgulho da cidade e de toda a nação, a guia do vale voou Um título internacional, um título mundial é uma honra E a Câmara sempre homenageou as guerreiras aqui do futebol de São José dos Campos Tenho certeza que muitas meninas vão querer jogar futebol em São José dos Campos Esperando em vocês, vocês contribuíram muito para a melhoria da cultura esportiva E da saúde das pessoas, parece que não Mas o título desse João dos Averes, o título desse campeão mundial Incentiva muita gente a caminhar nas praças, fazer atividade física Chama atenção pro esporte E conseguiram chegar nesse título inédito pra nós todos Então, é motivo de entusiasmo muito grande, como vice-prefeito da cidade Pelo apoio que o prefeito, que o secretário José Luiz Em pouco tempo tem dado a vocês, dizer que isso é muito bom pra nós E dá um ânimo muito grande pra nós enfrentarmos em 2015 muito melhor Com esse título que vocês nos trazem Muito obrigado, parabéns a vocês Vocês escreveram o nome de vocês Pra história do futebol feminino brasileiro Comemorem essa conquista Vibrem e saibam que acima de tudo vocês são um exemplo pro nosso país Um exemplo pras nossas crianças, pros nossos jovens Viva a nossa equipe e parabéns Muito feliz com essa conquista Agora que tendo noção, cair na ficha, né, da dimensão desse título Trazer esse título pra São José Futebol feminino de São José e também brasileiro Acho que um título desses é muito honroso Não só pra gente que pratica a modalidade Mas também pra pessoas que realmente torcem pela modalidade É uma emoção muito grande De compartilhar no Brasil esse momento Que nem a seleção brasileira teve Ah, é só felicidade Obrigado, é O futebol feminino precisa desse apoio Precisa das pessoas que estejam realmente e acreditem com o futebol feminino Eu acho que o pouquinho que for colocar pra essas meninas O pouco que se dá ao futebol feminino na nossa cidade É esse trabalho, é esse produto final que a gente chega Estamos aqui com mais um título importantíssimo conquistado por São José dos Campos E esse é muito especial Abriu um espaço no mundo para o Brasil E justamente no futebol feminino Prefeito, você ali mencionou a importância dessa conquista Fala aí pra os nossos munícipes, os telespectadores A importância dessa grande conquista Olha, aquelas antes estão muito alegres, né Cumprimentando aqui na pessoa da Bajé Que é uma líder desse time, toda a equipe E repetindo aqui o que eu falei Ali quando a gente recebeu a equipe É a primeira vez na história Que um time brasileiro vai disputar esse título E foi esse nosso grande time aqui do São José Só isso já seria motivo de comemoração, de alegria e de vitória Mas não contente com isso, elas foram lá e ganharam o campeonato Ganharam o campeonato com duas vitórias E o primeiro jogo foi um jogo difícil contra as japonesas 1 a 0 E depois enfrentaram nada mais, nada menos que o Arsenal Que até me contaram que entrou meio de salto alto lá E o nosso time fez bonito Volta campeão e sem tomar nenhum gol E com uma campanha belíssima Então parabéns, estou muito feliz E como eu falei ali, a prefeitura faz o investimento no time Mas todo investimento do mundo Não ganha o título se não tiver garra Se não tiver trabalho sério Se não tiver entrega, dedicação E essa equipe fez isso Por isso eu tenho um grande orgulho deles Eu sou um filho da cidade, eu sou joseense Nasci, me criei aqui Fui atleta aqui também da cidade E hoje eu me sinto muito feliz num momento como este aqui